E a maluxira informação se mano farita, o site é o Itaba Covalimá, fale, muito caro, caro, lito dos reis, não vai ser a tua informação, quando vai, agência internacional de Unicef, não vai ter apoio, equipamento, prevenção, vai ir à pandemia Covid-19, não vai ser entre o Saúde Rito e o município Covalimá, e te acompanha. A representante Unicef, já te molesta, valer em tato, até tem apoio, apoio e intenção, a pessoa que está com a saúde, está com a comunidade, ilegal, a gente sabe, o é previsto transformar, isso é igual, a pandemia Covid-19, não é o Saúde em geral. E a representante Unicef, já te acompanha, o Diretor Nacional do Ministério da Saúde, Alip Guzman, informa, apoio nessa partida, o é que há diáquito, o setor Saudi tem molesta especial para o município Covalimá, a promoção saudável, e também podemos, não sei, vamos ter um atendimento, o progresso do Brasil, e é indicador, sabe, sejam, na janela, a Liga ou Promoção Saúde. A ONU em Cova Lima tem que ir a mudança para ir, né? A Tunei, a Bele tem que sair, né? Exemplo, o dia que vai município de Cerceiro, que não é bem, mas lá sim o pacote, né? Quando o diretor do Saúde posto foi, Matheus Sinti, que eu tenho que ter o apoio, né? Tama Bele, completa, de tal equipamento médico de uma pessoa saudiceira. Em nome pessoal de Saúde, que eu tô e a Centro Saúde de Saúde, sou de Vila. Agradeço para o Unicef a Liga ou se Embasada Estados Unidos Anuales da Liga, Nua Insta em nome de Liga, de uma sosseir projetar de Zay Sainya, coopera-mota o Ministério Saúde e o programa Promoção Saúde do Ministério Saúde entregar o equipamento do Vila e a Centro Saúde do Vila, ato fornece, dia liga informação para a comunidade, .